9 horas e 31 minutos, nosso contato aqui na rádio Bandeirantes, agora pra falar sobre um tema também muito importante nesse momento de pandemia, de coronavírus, vamos conversar com Keiteline Viacava, que é pós-doutora em Neurociência Cognitiva pela Universidade de Washington. Tudo bem? Como é que vai, Keiteline? Boa noite. Boa noite, Guilherme, tudo bem? Tudo bem. Eu queria que primeiro você falasse, Keiteline, desse uma dica, um conselho pro ouvinte que tá passando por problema até triste, angustiado com essa situação, o que pode fazer nesse momento pra poder conter esse problema todo gigante, essa tsunami que vem vindo? Então, a primeira coisa é reconhecer o estresse, reconhecer a tensão que nós estamos todos sujeitos. Então, alguns mais próximos já, em localidades onde tem infecção, e outros na expectativa por isso acontecer. E, em geral, nós somos avessos às situações de riscos e incertezas. Isso nos deixa em sensação de estresse e ansiedade, né? Na expectativa e no medo de que algo que a gente não sabe a proporção pode acontecer. Então, a primeira dica pra lidar com isso é buscar informações qualificadas. A informação, ela reduz essa nossa sensação de incerteza e automaticamente acaba gerando uma sensação de bem-estar se ela é uma informação qualificada. Então, fazer uma boa seleção desses canais, buscar por opiniões de profissionais de confiança e ficar atento e no controle daquilo que é possível fazer. É, e essa sensação de você não ter noção de até onde vai essa pandemia, é claro que ela gera medo, gera angústia. Muita gente. Eu tô passando por isso? Acho que todo mundo tá passando por isso. E tem também urgência em resultados imediatos. Por exemplo, a pessoa que não tá indo treinar na academia, não tá indo estudar, também afeta, né, doutora? Exatamente. Então, essa mudança de rotina, ela naturalmente gera um desconforto e eleva a nossa sensação de ansiedade. Buscar caminhos pra estabelecer novas rotinas que nos dê a impressão de que estamos retomando o autocontrole sobre a nossa vida é uma forma de diminuir esse impacto. Então, qualquer alternativa que nós consigamos integrar e que seja repetidamente praticada no nosso dia a dia, mesmo que sejam coisas simples, tipo estabelecer um horário do café da manhã, uma rotina alimentar, como preparar os alimentos, buscar estabelecer padrões durante o dia, mais lentos, que a gente consiga ter essa sensação de controle. E a ansiedade, como a senhora citou, ela pode até causar, enfim, outros problemas de saúde, talvez até mais sérios do que o Covid-19, né, doutora? Justamente. Na verdade, o estresse pode servir um gatilho pra ansiedade e daí desencadear outros problemas também. Mas a gente não precisa, não há necessidade de chegar a esse ponto. Na verdade, a gente precisa reduzir essa histeria ou evitar que isso chegue a patamares maiores. Então, isso que eu estou colocando de buscar alternativas pra reduzir a incerteza baseada em formação qualificada e encontrar caminhos pra ter um autocontrole sobre a rotina, ainda que em situação de isolamento social, são caminhos conhecidos e com evidências que sustentam que podem apoiar. E o outro ponto que vale pra nossa atenção é que as relações sociais são muito importantes pra nós, pra manutenção do nosso bem-estar. E hoje, com o advento das redes sociais, a gente não precisa se desconectar. Então, as pessoas podem encontrar também alternativas pra continuarem mantendo as suas relações, fazendo cafés virtuais, fazendo videoconferências e conversando com os familiares. São poucos dias que a gente precisa atentar pra buscar esses caminhos e estabelecer essas novas rotinas. Após esses primeiros dias de desconforto, prestando atenção nesses pontos e buscando essas alternativas que funcionem, claro que cada um vai encontrar o seu caminho, seguramente a gente vai conseguir transitar. E um outro ponto também, Guilherme, é cada um de nós que encontrarmos soluções que funcionem e que apoiem nessa direção de reduzir a incerteza, a ansiedade e o estresse, comunique, mostre o que fez de positivo. A gente precisa dar exemplos daqueles comportamentos que apoiem, que sustentem aquilo que a gente precisa atender agora, que é ficar em privação social. Nós estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o Keiteline Viacava, que é pós-doutora em Neurociência Cognitiva pela Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos, em Washington. E outra coisa, né, doutora, que acontece, vem acontecendo com várias pessoas, é a falsa sensação de que estão com o vírus, né? A ansiedade acaba causando essa falsa sensação, a pessoa fica desesperada, achando que está já com o coronavírus e, na verdade, não está. Como dá para coibir esse tipo de emoção? Justamente o estresse e a ansiedade nos levam a fazer essas avaliações erradas, porque compromete a nossa capacidade de julgamento lógico, racional, e fazem com que os nossos julgamentos fiquem mais sujeitos às rieses. E, de novo, isso acontece por conta dessas reações automáticas, pouco ou nada conscientes, principalmente quando a gente está diante de riscos e incertezas. Então, mais uma razão para nós seguirmos aqueles passos, as dicas que acabamos de falar, para que a gente consiga também abrir espaço para fazer avaliações mais objetivas. E como falar, por exemplo, para um filho pequeno tudo o que está acontecendo, explicar o que é esse vírus que está, enfim, ameaçando o mundo inteiro? Como chegar e falar para uma criança? Da maneira mais honesta e transparente possível, explicar que é necessário, nesse momento, que a gente está sujeito a pegar uma gripe muito forte e que, para isso, o isolamento é necessário. Então, não estender a explicação com detalhes desnecessários, mas manter a honestidade e a transparência. Até porque as notícias estão aí e as crianças estão expostas a um volume grande de informações também. E quem, por exemplo, está muito habituado a fazer sempre a mesma coisa, no mesmo horário, tem dificuldade para algumas mudanças, o que esse período de home office, por exemplo, pode atrapalhar? Ou então, a criança que está acostumada a ir nadar, depois ir para a escola, como mudar isso tudo de uma forma mais saudável? Eu diria que a primeira coisa é tomar consciência de que mudança é sempre ruim. Nós não gostamos de fazer algo novo. Pela mesma razão que nós não gostamos de ter que lidar com o coronavírus, que nós não sabemos as consequências, a gente também não gosta de impor nada de novidade na nossa vida ou na nossa rotina de trabalho que vá gerar resultados diferentes daqueles que a gente conhece. Essa é a nossa natureza, é a natureza humana. E ela, de certa forma, nos protege do desconhecido. E também faz com que a gente economize esforços para avaliar novos comportamentos e gerar mudança. Então, tomar consciência de que isso sempre é desconfortável é o primeiro passo para aceitar que a gente precisa mudar. Então, as primeiras ações serão mais custosas. Vão exigir planejamento da gente, vão exigir que uma nova aprendizagem seja estabelecida até que a nova rotina seja incorporada. A boa notícia é que, da mesma forma como nós não gostamos do novo, em média, nós temos a tendência a desenvolver hábitos. Então, o nosso próprio cérebro vai começar a enviar uma cascata de eventos neurais que vão reforçar o estabelecimento dos novos hábitos. Então, por isso que eu digo que, nesses primeiros dias, é mais difícil. Mas, com o passar do tempo, por efeito de repetição e prática, e aí aqueles que conseguirem criar novas rotinas mais rapidamente terão mais facilidade, daqui a uns dias a gente já consegue estabelecer esses novos comportamentos como hábitos. Então, já não vai mais ser tão difícil no decorrer do avanço das coisas. Nós conversamos aqui na rádio Bandeirantes com a Keiteline Viacava, que é neurocientista, para poder falar sobre esse momento complicado que vive o mundo. Obrigado, viu, Keiteline? Muito obrigada, Guilherme. Saúde para todos nós e seguimos em frente.